Vem? Posso apresentar aqui o nosso produto, o iogurte JK? Maravilhoso, é uma delícia. Quer provar? A gente tem ó de salada de fruta e tem de morango. Quero de morango. De morango? Nunca vi essa marca. Nossa, é maravilhosa essa marca. Tá estourando. Toma um pouquinho só pra você ver. A textura dele é uma maravilha, né? É uma delícia. Quer provar do outro? Por favor. Ó, naquela geladeira ali, você vai lá? Tem vários. Dá pra você comprar de todos os sabores, hein? Maravilhoso, né? Gostou, moço? O moço, eu posso abusar um pouquinho só de boa vontade? É que eu preciso muito no banheiro, eu tô muito apertado. Não, rapidinho, por favor. Eu só quero ir no banheiro rapidinho. Você pode ficar aqui olhando pra mim rapidinho, só pra ninguém tomar? Rapidinho só. Já volte. Opa, e aí? Como é que a gente vai resolver? Olha aqui, velho. Deu alergia o negócio aqui. Que barbaridade. O que é isso, meu? Aqui, ó. Tô cheio de alergia. Tá coçando, cara. Não, não é comigo não. Não, não quero saber, cara. Já chamei o gerente, cara. Já chamei a polícia aqui. Não, é o que vai resolver o bagulho aqui, cara? É você que tava aqui? Eu? Você que tava aqui? Não, jamais. Você que tava aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Nossa, rapaz. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Nossa, posso, posso. Você pode me ajudar? Se quiser, eu testemunha pra você. Testemunha pra mim? Testemunha pra mim. Testemunha pra mim, porque o negócio tá vencido aqui, cara. Eu não. Você falou, cadê o gerente, mano? Cadê o gerente? Chama o gerente. O que que você vai fazer aqui? Você vai ter um negócio vencido aqui, cara? Você vai ter um negócio vencido aqui, ó. Ô, chama a polícia. Ele tá correndo. Aí, ó. Focô, eu vou ter que ir atrás dele, né? Oi, boa tarde. Tudo bem? Não sei a gente provar nosso produto. O Igor te vai atacar. Ele tá na promoção. É maravilhoso. Pronto pra você ver. Ô, moça, posso aproveitar a sua boa vontade e aproveitar que você tá aqui rapidinho? Eu posso ir no banheiro rapidinho, porque a moça... Não, porque a moça quer trocar de turno comigo, ela não chegou ainda. Eu tô muito apertada. Rapidinho, só pra ninguém tomar água, Igor. Rapidinho, tá? Ai, obrigada. Opa, como que a gente vai resolver isso aqui? Como o quê? Isso aqui tá vencido. Olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Que isso, cara? Você é doido, meu. Olha só o que aconteceu. Tá tudo vermelho aqui. Eu peguei alergia desse negócio. Não tem nada a ver com isso. Como não tem nada a ver? Não é você que tá aqui? Não é você que tá aqui? Não é você que tá aqui oferecendo, fica falando que é iogurte, que não sei o que. E agora, como que eu vou resolver isso aqui? Pode ir mais que Sarah. Não, Sarah não. Já tô aqui com coceira. Eu já chamei o gerente. Já chamei o gerente, já chamei a polícia. Todo mundo vai aqui pra te pegar. Então talvez essa moça me ligue. Essa moça aqui? Moça, vem cá, vem cá. Vem cá, moça. Vem cá, vem cá. Era você que tava aqui ou era ela aqui? Não, a hora que eu passei aqui que eu tava comprando, eu vi ela. Ela, né? Foi ela que tá distribuindo esse negócio vencido, não é? Era ela. Não era eu não. Você me ajuda? Eu tava fazendo compra. Aí, ó. Tá fazendo compra aqui. Como que pode ser? Você me ajuda? Ajudo, claro. Já chamei a polícia. Segura ela aí que a polícia tá vindo. Segura ela aí. Eu vou segurar. Segura ela aí. Não deixa ela sair, não. Porque a polícia tá vindo aqui. A polícia tá vindo pra te pegar aqui, ó. E aí, galera? Você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve. Dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá. Taca aí, taca aí, taca aí.